Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu olhar é um caminho sem sair lá O seu corpo é um caminho sem sair lá Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu olhar é um caminho sem sair lá O seu corpo é um caminho sem sair lá Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu olhar é um caminho sem sair lá Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu olhar é um caminho sem sair lá Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu olhar é um caminho sem sair lá Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu corpo é um caminho sem sair lá Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu olhar é um caminho sem sair lá E o seu corpo é um caminho sem sair lá Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu corpo é um caminho sem sair lá Tem uma cara de quem vai fazer minha vida E o seu corpo é um caminho sem sair lá E o seu corpo é um caminho sem sair lá Para a humanidade Vai estar quente em shape